Vamos fazer um modão chonado agora pra essa galera bonita aí. Adoro a galera de Divinópolis. De embora! Aô! As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas que vão E que vem à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha não faz ver Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no braço Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Que existe Um fio de cabelo No meu paletom Lembrei de tudo entre nós O amor devido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Agora é comigo A alma não vem de lágrima Sobre os meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu canto rolar Eu tenho feito de tudo Pra lhe convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não me deixa enganar Vive inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama é a idade Essa tua ausência doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo Seu corpo em mim Vou sobrevivendo no mundo Sim, vai Quero ouvir vocês, hein, vai Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo emitir desta solidão Ou venha logo emitir desta solidão Música Amém